Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite! Eu estou há muito tempo sem jogar, vai fazer dois meses, talvez um mês, dois meses sem jogar. E aí eu decidi, muitas pessoas pedindo, eu falei, vamos ver como é que tá. E eu decidi gravar essa experiência, falei, pessoal vai querer ver o que eu estou achando, qual o meu choque quando eu encontrar coisas novas, novidades, diferenças, enfim. Então eu espero que vocês gostem, aproveitando, né, que estamos nesse desafio, sei que muitas pessoas querem jogar, falaram, ah, Pati, eu queria jogar Fortnite no PC, mas meu PC não roda, ah, que PC que eu compro, não sei o que. E aproveito e vos trago a solução, a configuração desta máquina gamer monstruosa, estará aí no topo da descrição, e estamos falando, obviamente, do Odyssey Z. O notebook, jovem, sim, então eu decidi trazer esse desafio completo, vai ser jogar Fortnite no Odyssey Z, então pra provar que estou no Odyssey Z, né, é assim, é, não prova nada, então está aqui aberto na tela para vocês uma câmera em real time, meu amãozinho aqui, amãozinho aqui, amãozinho aqui, amãozinho aqui, amãozinho aqui, amãozinho aqui, amãozinho aqui. Chega! Tá bom? Então estamos jogando no Odyssey Z, e eu vou deixar a telinha ali, caso você queira mais informações sobre essa máquina incrível, e sobre as outras incríveis máquinas da Samsung para gamers, aqui tem a Odyssey, eu vou deixar o link e toda a configuração na descrição, assim você consegue ler e saber o que você está planejando comprar, porque, meu amiguinho, desempenho absurdo, não é? Só você já está vendo aí, não está vindo? Então vamos embora, vamos jogar aqui, vamos buscar uma partida só, estou com a skin, para mim, essa skin aqui é a mais recente, ela é o que tem de mais novo, o homem do gato. Ah, mas chefe, por que você parou de jogar Fortnite? Eu fiquei um tempo fora, né, então foi tipo assim, sério, tipo 4, 5 dias eu fiquei fora sem jogar Fortnite, e aí eu voltei, irmão, só tinha profissional no jogo, aí eu falei, não, calma, daqui a pouco eu volto a jogar, então toda a partida perderam, 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 não, daqui a pouco eu treino e volto a jogar. Segurei, 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 passou dois meses e aí eu voltei, e aí o que aconteceu? Todo mundo é profissional no Fortnite agora, denúncia, todo mundo é profissional. Eu falei, mano, e agora? Só que aí, jovens, eu lembrei que agora, no final de semana, eu vou viajar, eu vou ficar uns dias fora, ou seja, eu falei, vou treinar Fortnite, eu falei, mas eu vou viajar, eu vou ficar ruim, aí foi por isso que você deu a ideia também de jogar isso no Odyssey Z, porque eu já vou levar o Odyssey Z na minha viagem, que é essa notácia, né, todo o Spooky Gamer. Então eu vou levar o Odyssey Z na minha viagem, e aí eu vou jogar lá, e aí eu vou tentar treinar, talvez Fortnite, se tiver internet no lugar que eu tô indo, né. Tem uma neblina rosa ali, eu vou tentar descobrir o que é isso depois. Por enquanto a gente vai pegar uma casa aqui, que paraquedas dentro, né, no caso, né. Sai do meu pé, chulé! E o pau já começou, o cara tá armado também, agora vai dar um em dobro. Beleza. É, parece que nem todo mundo é muito profissional, o forte. Mas vou fazer o seguinte, uma coisa que eu já, né, lembro. Se eu sair daqui sem recurso, ok, mesmo com recurso eu tô novo, já, provavelmente. Tem uma balinha, vamos tirar ele. Ai, 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 ai deu ruim. Ai, 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 tô muito cercado, mano, gente. Eu morri pro Blackbeard. É um sinal pra eu voltar a jogar Rainbow também. Então vamos lá pra tentativa número 2. Essa arma aqui é qual? Ah, essa arma é a nova. Confia, Patifão. Eu tava te ouvindo, baúzinho Que arma legal, bicho Gostei, foi legal brincar com isso aqui Como faz? Como entra nesse lugar aí? E o bagulho tá louco lá dentro, que isso? Tem outro forte ali, é o forte novo, né? Eu vi o anúncio dele quando eu abri o jogo Nossa senhora Nossa, moleque, que susto Olha bem que o meu watch aí tem um tempo de reação incrível Não permitiu matar esse inimigo Bom, beleza, deve ter mais cara aqui pela cidade, né? Esse negócio desse forte de gancho é legal Alguém tinha que avisar, deve que não é legal É muito consumidor Mano, esse negócio é muito legal, mano Ah, eu tenho o ganchinho pra sair, hein, mano Nossa, ele ligou Ai, é o silver Ah, não Agora foi Aquela madeirita Proteger o maluco Eu tava triste Que susto, rapaz Gente, não é por nada não Mas eu tô com os equipamentos tão legais de brincar O que é isso? Que? Tem uma região sem gravidade, irmão Que que é isso? Ah! Não, aí trolei Aí eu não sabia que esse negócio tava dando, não Por isso aqui naqueles grappling Nem naqueles videojogos Que você usa o grappling hookley E nada acontece, né? Esse aqui acontece Esse aqui pra chupar E aí eu não quero machucar Eu vou voltar Porque eu me matei no grappling hook Assim, eu deixei itens de cura por aí Então, por exemplo Esse aqui é um item de cura, né, pessoal? Esse aqui é o que a gente usa pra rilar Eu sei que aquele cara que eu matei lá dentro Também tem item de cura Lembra daquele cara que eu dei snipada lá atrás? Então, Igor, bota o replay do rapaz da snipada Agora foi Isso aí Então, tem o rapaz da snipada Olha Aqui valeu a pena vir no chime Porque essa é uma não Deu ficar full health Full health que em inglês quer dizer Boladão demais Full health Não Vamos para a tentativa número 3 Olha aí, moleque A Cher minha nova A Cher minha nova Ela atira estranhinho Deixa eu dar um tirinho com ela Pra mim é nova Pra vocês podem não ser nomes Eu fiquei um tempo fora Agora eu quero testar Ela parece ser legal Que diabo de barulho é esse, mano? Que isso? O cubo de sol Meu amigo Agora lascou Agora lascou Porque eu não vou ter que entrar daqui Meu Deus do céu E aí E aí Mais um urbo. Tá razoável. Essa partida aqui tá razoável. Demorei um pouco pra pegar o ritmo, mas tá bom. Tô falando, ó, 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 ó. Ai! Ih, se ele tivesse pulado, hein, mano. Pior que o cara já subiu aqui. A base militar ali já. Sobe mais, mano. Sobe mais. Ai, meu Deus, velho. Sobe base pra todo lado ali. Eu não sei se ele tá na escada, não sei onde ele tá ou não, mano. Ah, tem mais um, garoto. Moleque, essa arma é broken, hein. Essa arma é muito broken. Que arma eu vou drogar, mano? Eu não quero dropar arma de escura, não, velho. Porque aqui a gente é assim. A gente é agressivo. A gente é poderoso. A gente tá no Beast Mode, no lado 6E, meus queridos. Então, vamos focar no Beast Mode, meu parceiro. Vamos focar aqui. Beast Mode vai pra cima. Beast Mode pega o melhor equipamento possível. Vambora. Tem dois ali. Tem um subindo de um lado, um subindo do outro. Eles vão se encontrar e a gente vai pegar os dois. Ih, agora aquele ali me viu. Do outro. Não pelo menos. Tr haya um subindo de um invés. A gente vai te одну. Tchau. gonna subir o outro. Não ficou meio boa. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o outro cara fugiu, beleza. E o outro cara fugiu, beleza. Mano, como que eu vou tratar com o cara? Com uma base construída no meio do lago de pulos infinitos. Não tem o que fazer, gente. Ataque! Boa, garoto. Vamos embora. O cara tá tentando parar aqui o forte. Eu roubei o forte central aqui no meio do lago em Destrutiva. Vamos lá. Bom, meus queridos, então é isso, o negócio é que eu preciso treinar mais mesmo, mas o meu Odyssey não vai me deixar na mão, tenho certeza que conseguirei treinar muito em qualquer lugar, em qualquer viagem, porque é uma máquina gamer sensacional, se você quer jogar no Odyssey Z também, o link para você conhecer, este equipamento maravilhoso está no topo da descrição, assim como a descrição do que tem no notebook, eu acho que vocês vão gostar bastante de ver e já esclarece bastante coisa, também toda a linha Odyssey para todos os estilos, tá bom, meus queridos? Mais uma vez, muito obrigado, se você quer mais Fortnite, deixe seu like, que eu espero poder tratar muito mais. Tamo junto, um beijo, até a próxima, tchau!